Oi, cara de boi. Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho diferente, um pouquinho tiquinho de nada diferente. E eu tô imitando uma maquiagem tentando me inspirar, não tô imitando mesmo, tô imitando, tem que admitir que eu tô imitando. Tentando imitar, né? Porque imitar é quando a gente consegue deixar igualzinha, mas vamos ver o que que vai acontecer com essa maquiagem. A minha inspiração é a Niki Tutorials, então vou deixar a fotinha dela aqui do que vocês podem inspirar dessa maquiagem. E no final vamos ver o que que essa maquiagem vai acontecer mesmo. Primeira coisa, já deixa seu joinha aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, já me manda aí outras ideias de inspiração. E vocês estão vendo aí essa carinha aí de bolacha toda amassada de quem acabou de acordar. E a primeira coisa que eu faço é prender o cabelo, né? Eu quero maquiar a cara no cabelo, pelo menos não dessa vez. A próxima vez que eu vou fazer uma maquiagem, a gente pode pensar em maquiar o cabelo. Eu acho que é uma ideia muito legal. Inclusive, tem umas técnicas muito legais que eu vou mostrar aqui. Mas se vocês quiserem saber como é que é Ficado Curial, vocês têm que comentar aqui embaixo da gente aqui nesse vídeo. E antes de tudo, eu já curei da minha pelezinha, então eu já coloquei... Ai, eu tô muito fofa hoje, né? Da minha pelezinha. Coloquei hidratante e coloquei protetor solar. E agora eu posso começar a minha maquiagem e deixar a minha pele hidratando enquanto eu faço todo o resto. Vou começar com a sobrancelha. E aí a minha sobrancelha tem a cor natural do meu cabelo, só que o meu cabelo não tem a cor natural do meu cabelo. Então o meu cabelo é meio ruivo. Por isso, quando eu vou fazer uma sobrancelha, eu acabo usando um tom um pouquinho mais quente com toda a minha sobrancelha, pra deixá-la um pouquinho mais parecida com o tom do meu cabelo. Nada assim, claro que eu não vou passar um vermelho na sobrancelha, né? Porque senão Deus me defenderá. Mas eu passo uma coisinha mais quente pra não dar tanta diferença. E o que eu tô usando é essa palitinha aqui, que vocês me desculpem, mas eu não sei nem dizer pra vocês qual que é. Ah, eu sei sim. Desejo de mente. É porque agora que eu tô gravando, nesse dia que eu tava gravando esse vídeo, essa palita caiu. Aí sumiu a tampa. Aí agora, eu não sei mais qual que é. Só que eu tô vendo que quando eu gravei esse vídeo pra vocês, ainda tinha tampa. Vocês entenderam? Não, nem eu, né? Então tá bom. Aí eu pego o pincelzinho chanfrado, coloco lá no meu tom mais marronzinho, terroso, e vou contornando a minha sobrancelha bem grandão, assim, ó. Eu faço um contorno bem grande, vocês tão vendo que não tá, assim, certíssimo e tá indo um pouquinho pra fora. Não tá pra dentro. Tem a linha dos seus pelinhos, né? E tem uma linha que você pode colocar pra dentro, pra deixar a sobrancelha mais fina, e tem uma linha que você coloca pra fora. Ai, acabei de pintar a unha, já estragou minha unha. Não sei por que eu tento pintar a unha, essa unha não dura, eu, hein? Vou pegar um corretivo, eu tô usando esse aqui da Ruby Rose, e eu vou contornar agora. Então, se eu coloco tudo pra dentro, eu vou acabar contornando em cima dos meus pelos. Então, se eu coloco um pouco pra fora, o contorno realmente faz sentido, porque aí eu consigo deixar o acabamento bem lisinho, bem fininho, limpando tudo que tá pra fora, assim, mais espessadinho, fica aquela sobrancelha bem certinha e bem marcada, que vocês sabem que eu amo sempre a May, sempre a Marei, não adianta, não tem como. Eu sei que sobrancelha é uma parada que é uma questão de gosto, cada um tem o seu. Tem gente que gosta de um tom mais de boa, tem gente que gosta que ela fique mais natural, e eu gosto da minha marcada mesmo, assim. Terminei de contornar minha sobrancelha, tanto embaixo quanto em cima, e o meio também, agora eu vou pegar um corretivo esverdeado e vou colocar em cima das minhas espinhas. Aí eu começo colocando ali no potinho vermelho, no potinho vermelho, aí eu vou falar, ah, passar na casa toda mesmo, que é tudo espinha esse negócio. E eu passo também, em todas as partes vermelhas, não só espinhas, entendeu? Inclusive aquela parte do cantinho do nariz ali, que eu quero deixar menos destacado. O corretivo amarelo das minhas olheiras, porque as minhas olheiras, elas são... Não sei como explicar como as minhas olheiras são, só que eu sei que elas não são muito roxas, então não precisa muito ser aquele corretivo bem salmão, entendeu? Então eu passo o amarelinho e ele já dá aquele volume. E isso é isso que eu vou explicar. A minha olheira, ela é um pouquinho pra dentro, olha, tipo, mais pra dentro, assim, do que roxo. Então eu faço o amarelo, ele traz a pele pra frente, não literalmente, mas dá essa impressão que você não tem essa profundidade embaixo dos olhos. Depois que eu fiz todo o acabamento com o corretivo, agora sim eu venho passando a base. Isso é uma coisa muito diferente, né? Vocês sabem que eu sempre começo maquiagem com o olho e depois eu faço a base. Ai, quem se mudou de ideia? Não, eu vi a Nick fazendo e falei, vou fazer também, vou ver o que acontece. No final eu falei, ai, eu devia ter começado com o olho do mesmo jeito, mas beleza, né? Pra mim, começar com o olho sempre é a melhor ideia, a não ser que você vai fazer uma maquiagem muito leve, porque sempre acaba caindo um pouquinho de sombra na pele, você sempre encosta o dedão lá, fica aquela marca de horrível, no final a sua pele já tá meio estranha. Daí então, tipo, eu acho que fica muito mais bonito o acabamento quando eu faço a pele por último. Mas enfim, já comecei, passei toda a base, espalhei ali, peguei o corretivo, passei naqueles pontos que eu sempre passo, né? Que é embaixo do olho, que é no bigodinho, que é no queixo. E agora eu tô começando a levar pro maxilar retinho também, porque eu acho que fica um efeito bem legal, bem mais marcadinho. Passo também no ossinho do nariz e na parte da testa não é muito, depois eu pego uma esponjinha e vou dando apertadinhas até tirar toda, 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 todas as marcações. Pincelzinho maravilhoso esse, e eu tô usando essa paleta maravilhosa também, que é de sombra e contorno da Ruby Rose, que tem todas as cores e é muito maravilhosa. Eu já falei que ela é maravilhosa? Ela é muito maravilhosa. E eu começo a fazer o contorno, primeiro ali naquele ossinho do meu rosto. Aqui é isso, gente, faço maquiagem, né? Eu não sei o nome das coisas, já tô falando meio... Ah, ele é pra essas coisas de lembrar nome, mas tudo bem, vocês sabem, fala aí que daí na próxima eu lembro. Então eu faço o contorno e tudo. Comecei pelo ossinho do rosto, depois eu vou lá no maxilar, e depois eu passo um pouquinho embaixo da boca, dá aquela afinada no nariz, um pouquinho na testa pra ficar natural. E aí agora eu venho pegando um pó translúcido bastante, bem grandão assim, da Alica, e eu venho com uma esponjinha aplicando muito pó. Tipo uma chinelada de pó na cara, assim. Eu faço uma linha retinha no meu nariz, onde começa o contorno indo um pouquinho pra cima, e aí eu vou trazendo até passar do olho. E aí eu faço a mesma coisa no queixo. É importante, ainda mais se você resolveu não ouvir nada do que eu falei, começar fazendo a pele primeiro, é muito importante que você passe muito pó translúcido embaixo do olho nesse momento. Cuidado! O pó translúcido tem que ser um pó translúcido bom, porque senão você vai ficar com aquele efeito de panda branco, porque o pó não vai sair totalmente. Então tem que ser um bom. Se você não tem pó translúcido bom, passa a maisena, que é muito bom também. Porque aí a maquiagem, as sombrinhas, os pigmentos vão cair em cima do pó. E depois se você tirar, você pega, passa a vassourinha assim, e tira tudo com a sombra junto, e não vai marcar a sua base que tá embaixo. Então ele serve como uma camada protetora pra algum pigmento que cai ali em cima. Falei bonito, hein? Agora eu vou pegar uma paleta de sombras muito colorida da NYX, que eu achei maravilhosa. Ela é muito pigmentada. Eu tô tipo assim, meu Deus do céu, nossa senhora! Que é essa aí, Ultimate Shadow Palette. NYX Ultimate. Olha só que coisa mais linda. Ela tá de pendurar na parede. E eu pego esse azulzinho aí, bem clarinho, e começo com um pincelzinho não muito grande. Eu não vou usar pincéis muito grandes nessa maquiagem, porque eu quero que fique uma coisa bem mais detalhada. Marcando o azul ali em todo o meu côncavo. E quando eu falo todo o meu côncavo, é todo o meu côncavo mesmo. Então eu começo no canto interno, fazendo redondinha, eu não vou fazer ele gateado nem nada. Então eu sigo exatamente o desenho do meu olho. Se você não consegue ver, se você tem a pálpebra mais gordinha, aperta um pouquinho mais o olho. Pode ser até com o dedo mesmo, pra você sentir mais ou menos aonde termina o seu globo ocular. E esse é o lugar onde você tem que fazer essa marcação. Então se não tiver de qualquer maneira, você cria algo ali. Cada olho tem uma vantagem e desvantagem, né? Como eu dá pra ver certinho, mas ele também tem bastante linha de expressão. Então é muito fácil de craquelar a maquiagem em cima. Então eu vejo muita gente que tem a pálpebra gordinha, que tem a vantagem, que pode passar qualquer maquiagem, não vai ter tanta dobrinha pra entrar a maquiagem dentro, né? Eu falo, que legal, dá pra fazer muita coisa legal. Aí o meu também dá pra fazer muita coisa legal, porque o côncavo é bem marcado. Mas, maquiagem craquelar é muito fácil. Ainda mais essa de hoje, vocês vão conseguir ver bem isso daí. Marquei tudo, bem grande, bem azul mesmo, levei do início até o final. E aí no canto externo do olho, eu peguei um azul um pouquinho mais escuro, coloquei com um pouquinho de preto no pincel, e marquei o canto dando uma gateada, assim, pra ele fazer um espumado legal. Então eu faço uma mescla ali de azul escuro no canto, uma mesfazinha de preto, e vou tentando dar uma escurecida pra parecer que ali já tava começando a anoitecer, ou tava começando a virar alguma tempestade. Peguei um pincelzinho um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais detalhado, né? Que ele é achatadinho. Peguei um corretivo, na verdade não é um corretivo, ele é um pancake pra maquiagem artística da Nix também, branco. Se não me engano, no último vídeo de kit de maquiagem, eu mostrei pra vocês como fazer um pancake branco em casa. Então se vocês não tem, vocês podem ir lá e que dá pra fazer bem facinho, fica muito bom. E aí eu fui fazendo as nuvezinhas, comecei com uma menorzinha bem ali no cantinho do olho, fui aumentando, fiz uma grandona, e fui fazendo como se fosse parecendo uma nuvem mesmo, tentando deixar o máximo de detalhado possível. Quando eu cheguei no final, com o próprio pincelzinho, com o restinho que sobrou do pancake, eu fui dando uma esfumada pra não terminar marcado, né? Pra você terminar brusco assim, você não consegue esfumar, então eu fui dando uma limpadinha no excesso. E aí eu peguei novamente a sombra azul claro, e fui trazendo ela pro centro, dando uma esfumada bem legal, uma esfumada bem bonita. Passei uma sombra branca na parte que eu quero que fique branca, é importante você passar a sombra em toda a parte que você passou o pancake, porque se você não passar, vai craquelar muito mesmo. Então passa a sombra na hora, antes que craquele, que às vezes mesmo passando a sombra, como é o caso do meu olho, ele dá uma craquelada que me dá um rosto. Mas é isso, gente, eu fui fazendo um esfumado legal ali no final, pra tentar apagar o final da nuvem, eu não quero que esse final apareça, quero que termine no esfumado. Então eu comecei com o azul claro pra fazer uma base, depois eu passei um pouquinho de preto, passei um pouquinho de azul escuro, e ele terminou com esse esfumado bem legal, eu tive que ter bastante pacientes pra fazer isso, então se vocês forem fazer em casa, façam com calma. E aí com o pincelzinho bem pequenininho, e tinta facial, eu comecei a fazer os desenhos das estrelas, os pinguinhos ali no canto, pinguinho no outro canto, e fiz esses xizinhos bonitinhos aí, pra fazer as estrelinhas. Fiz uma grande lá no canto esterno, fiz uma menorzinha ali no meio, e mais bolinhas, 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 e bolinhas eternas. Olha o outro olho, pra vocês conseguirem ver bem, eu fiz um x, e aí na parte do meio, eu deixei um pouquinho mais gordinha, que fica parecendo um brilho de estrela mesmo. Não tem problema, as duas estrelas não ficariam iguais, não tem problema, os dois olhos não ficarem iguais, que é só um brilho diferente. E olha só de longe, que legal que já fica, já ficou feito assim, uau, caraca, que coisa mais louca, é muito estranho gente, eu tô me sentindo muito estranho, eu tô tipo, o que tá acontecendo cara? Eu acho que eu jamais sairia na rua com uma maquiagem dessa, meu Deus. Mas né, como eu parei e fiz lá, caiu um monte de sombra, que nem o meu pó translúcido que eu coloquei, foi capaz de segurar, então, o que aconteceu? Tive que passar o corretivo de novo, e aí uma coisa que eu odeio fazer no meu olho, que eu acho que não combina nada comigo, mas como eu tô tentando copiar a maquiagem da minha, que ela fez, eu vou fazer também, que é passar lápis preto na minha linha d'água. Tem gente que passa, e fica maravilhoso, eu fico, meu Deus, olha só, mas no meu olho parece que nunca fica bom, não sei, parece que ele fica fechado, meio estranho. Passei o lápis preto ali na linha d'água, passei uma sombrinha azul, aquela azul mais clarinha, que eu passei lá, bem grandinho, pra ela ficar bem espaçadinha, e depois eu vim com o pincel menor ainda, peguei o preto, e fui tentando tirar essa marcação do lápis preto que eu passei, então que parece que ele tá um pouco mais esfumado, entendeu? Não dá pra ver bem o lápis de olho. Esse é o segredo de você passar um lápis de olho legal, que você não consiga ver a marcação dele. Então sempre dá uma esfumadinha, trazendo ele pra baixo dos cílios, pra ficar essa coisa assim, mais vazadinha, entendeu? Último acabamento ali, passei um pó, cuidei de decorar a parte de baixo do olho também, passei um delineador líquido, de um gatinho assim, que ele começando bem fininho, e terminou um pouquinho mais grosso, mas eu tentei fazer uma coisa assim, delicada, e que esse gatinho não fosse muito longe, porque o gatinho tá ali só pra decorar, porque a ideia é que ele não fique gigante assim, tomando o espaço da nuvem, porque é ela que é a nossa protagonista, né? Dei o último retoque do contorno, passei um blush pra dar aquele ar de nuvem saudável. Iluminador, óbvio que tem que ter. O iluminador que eu tô usando é esse da NYX, que ele tem um efeito assim, bem azulado, bem uma coisa assim, pérola, sabe? E aí eu também misturei um pouquinho com o iluminador da Primark, que é muito, muito maravilhoso, pra dar um efeito assim, bem azulado mesmo, que eu quero que a maquiagem inteira se complemente. E falando em complementar, eu falei assim, já que eu tô fazendo uma maquiagem que é muito diferente, uma maquiagem que eu jamais vou usar na minha vida, eu vou botar um batom que eu tenho que ter muita coragem também, pra usar na minha vida, porque ele é muito diferente, porque ele é um azul bem aberto, que esse da NYX pra maquiagem autística, eu falei, vamos embora, vamos arriscar, já que tá assim mesmo, vamos ir até o final. E passei o batom assim, bem azul, que ficou muito estranho. Meu Deus, cílios pochis todo nesse wicked lashes, que faz toda a diferença, meu Deus, como cílios pochis todo mundo das coisas. Botei uma peruca branca pra entrar no personagem, pra dar graça ao negócio, e ficou muito legal. A peruca branca, eu achei que combinou muito, acho que eu tava brigando com o meu cabelo vermelho. Mas agora, sei lá, eu tô parecendo um personagem no desenho, uma fada. Fada Kim. Kim Fada. Kim Fada incrível. Kim Fada maravilhosa. E aí, vocês podem ver que já passou um tempo, dei uma craquelada no meu olho, e muito revoltada fiquei, mas tudo bem, vida que segue. Mas eu gostei muito do resultado. Achei que não ia ficar tão bom, e eu fiquei muito feliz, muito satisfecho. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.